Bota a mão pro alto Bota a mão pro alto Bota a mão pro alto Quem tá chapado de... É assim! Você percebe a poesia da música carioca, né? Isso que é MPB, cara. Isso aqui é Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Rio de Janeiro, né? Música Me fala como funciona, eu vou tossir. Meu problema é tossir. Não, claro que não. O que é isso? AIDS? É... Tem como viver com AIDS, com saúde. Nem coquetéis, né? Eu fui numa balada com um amigo e a namorada desse meu amigo E aí ela só bebe Cosmopolitan. E aí eu fui ser gentil, assim, sem interesse nenhum. A gente tava no bar, assim, e aí eu falei, eu vou querer uma Smirnoff e me ver um Metropolitan pra ela. Ai que burro, dá zero pra ele. Aí eu falei, não é Metropolitan? Ela falou, Cosmopolitan. Não, e eu falei, que bebida é essa? Ela falou, é que a mulher do Sex and the City bebe. E aí eu falei, que bebida é essa? E aí eu falei, que bebida é essa? Que bebida é essa? Que bebida é essa? Eu tô num gordo. E ele é comediante stand-up e trabalha na Petrobras. Por mais que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, mas é isso. É isso que eu queria perguntar pra você. Você faz stand-up há muito tempo. Eu comecei stand-up em 2011, você já fazia stand-up. E quando que você começou a fazer stand-up? Quando comecei a fazer stand-up? Em 2007. Porque eu tive cagaço de fazer em 2006. Porque na verdade eu conheci e tive vontade de fazer em 2006. Mas fiquei uns seis meses, tipo, me cagando. Você também deve ter ficado um tempo. Cara, eu fiquei negando. Eu não tinha cagaço não. Eu tinha... Eu achava que não era pra mim. Eu falava, não, mas eu acho muito engraçado. Rafinha e Danilo, quem eu via na época, falavam, não é pra mim isso, subir no palco e fazer. Eu sei fazer isso. Eu não sei fazer, eu não sou esse cara engraçado. Até hoje tem muita gente que acredita que eu não sou esse cara engraçado. Eu acabei de ver, por exemplo. Por que que você começou? Você viu alguém e falou, puta, eu quero fazer isso. É, então... Qual que foi a história disso? Ah, por algum motivo eu já conhecia Cyphers. Já tinha idade de cara com o seriado, né? O seriado tinha uns... uns insetos de stand-up. Os pais gostam de tragar os filhos para esses lugares históricos de vacaçamento. Eu me lembro de ir para a Colonial Williamsburg e você vê esse suposamente autêntico blacksmith ali. Você sabe que ele tinha o cabelo de três cornais, o cabelo de três cornais e o t-shirt de Def Leppard. Meus pais me levam para o país Amigo, para ver um monte de pessoas que não tem carros, não TV, não telefone. Eles falam, então o que? Nem eu. É só uma comunidade que foi abençada. E aí eu gostava daquilo, porque eu não sabia nem o que era, mas eu gostava de, tipo, o sujeito ter um microfone e entreter os outros, absolutamente sozinho, né? Sem roupa, sem cor, sem personagem. Eu gostava daquilo, mas não sabia direito o nome. Aí eu comecei a pesquisar, descobrir o que era e tal. Fui atrás, aí comecei a achar alguns gringos e pegava na internet uns pedaços e tal. Aí eu descobri, por algum motivo, agora eu lembrei, eu vi uma entrevista do Diogo Portugal, no programa do Jô. Esse é o start de, acho que, de 90% do pessoal que faz stand-up. O jogo tem aqui um... é um CD, né? Um CD. Clube da Comédia. Clube da Comédia Stand-up. Essa palavra é meio chatinha, né? Stand-up comedy. É um negócio que até dificulta a gente para divulgar um pouco o trabalho, porque tem que aportuguesar isso melhor. Mas é o estilo, né? Você faz assim... Stand-up, stand-up. Até porque eu não falo de stand-up. E aí eu achei maneiríssimo que existia isso aqui. Que viral... essa entrevista viralizou na internet por causa do Jacaré Banguela. Ah, é? Fica parecendo muito cuzão da minha parte e me vangloriar disso. É, mas enfim... o Diogo já falou isso, eu não sabia, porque eu vi, achei engraçado e botei no blog. Tinha um amigo nosso que foi jantar com a gente depois do show e falou assim, cara, você viu quantos acessos que você já tá no YouTube? Eu olhei pra cara dele e falei, o que que é YouTube? Eu não sabia. Aí realmente eu vi que a minha entrevista do Jô caiu no YouTube, alguém postou... Até na época o menino do blog, Jacaré Banguela, lá o Rodrigo... Eu falei, que viado esse cara, botou aqui meu negócio, não pediu uma autorização, botou lá a marca dele ainda, tá fazendo propaganda com o meu stand-up. Cara, hoje eu só agradeço esse cara porque ele fez aquilo viralizar de um jeito. Aí você rouba as paradas e faz as pessoas ficarem famosas. Exatamente. Podia roubar um vídeo meu aí. Podia roubar um vídeo meu, né? Seu mesmo. É, então aí eu assisti, achei legal, descobri que tinha, porém em São Paulo, né? Aí eu peguei meu carro e fui em São Paulo, foda-se, fui assistir. Caralho, que maneiro. Lá no Clube da Comédia. Um dia eu descobri que existia no Rio também, o Comédia em Pé. Que existia inclusive antes? Existia um pouco antes, só que eu não conheci. Aí fui lá de novo, assisti a segunda vez e tal. E no dia que o Daniel veio aqui e dormindo na casa, eu já conversei com ele assim, tipo, Eu queria fazer um dia. E ele falou assim, então vamos aproveitar que a gente não tá fazendo nada. Você tem alguma coisa anotada aí? Eu falei, tenho. Aí a gente passou a tarde inteira, de frente pro Word, sei lá, mexendo num texto meu. Ele falou, pô, tu fala isso aqui, faz aquilo e tal. Então quer dizer, o Danilo montou o meu primeiro texto junto comigo. Legal, cara. Entendeu? Aí eu descobri que o Cláudio, aqui do Comédia em Pé, né? Tava abrindo espaço pros primeiros, o que chama de Open Mic, né? Que é o microfone aberto, que seria você subir lá e falar assim, três minutinhos e... É, de três a cinco. Depois o Fernando Caruso tinha uns cursinhos assim, de improviso aqui no Rio, já de teatro. Aí eu fiz dois cursos com ele. Aí eu fiz. Você fez também o Quasar e o Campo, que hoje escreve o Tá no ar lá. Tá no ar, sim. Então quer dizer, eu aprendi com gente legal, sabe? Gente que manja daquela parada. Não necessariamente eu aprendi, mas eles me ensinaram. A partir daí eu até tomei depois um gosto e fiz dois anos de teatro tablado aqui no Rio. E aí deu uma melhorada em postura, voz... Sim, sim, sim. Entendeu? Isso com certeza, a técnica também te ajuda bastante. Claro. Porque antes eu era um analista de sistemas. E você ainda é? Ainda sou, mas eu subi num analista de sistemas que subiu no palco a pena ver, mano. Caralho. E isso é um ponto também. Porque você era esse analista de sistema que resolveu fazer stand-up. E aí, pô, você teve a ajuda do Danilo. Aí teve a ajuda do Claudio Torres. O Fábio também fazia parte do Mad in Pet. Fábio. Obrigado. E assim, você tava muito bem rodeado. Por que que você continuou até hoje sendo analista de sistema da Petrobras? Por que que você nunca largou isso pra ser só comediante? Porque eu acho assim, esses caras tem outra alma, outra... Esses caras são atores desde que criança, desde... Sempre foram, sei lá, sabe? Tipo, eu acho que foi isso. Ele fez a esquetezinha lá no Jô. Ô, Vani, você comeu o resto de cocada que eu deixei na geladeira, Vani? Ah, era seu? Ô, Rui, ô, Vani... Ô, Vani, pelo amor de Deus, é óbvio que se não era seu, só podia ser. Ô, Vani, você comeu o resto de doce de cocada que eu deixei na geladeira, Vani? Claro que não, Rui. Joguei fora. Ô, Vani, como assim jogou fora? Vani, o meu resto comeu doce de cocada. Ué, achei que fosse resto, joguei fora. Mas era resto, Vani, era o meu resto. Vani brincalhona. Devolve, Vani, não tem mais graça nenhuma. E aí ele falou, porra, eu acho que é disso que eu gosto. Então, mas aí que tava a parada. Quantos anos ele tinha e o que que ele tinha construído quando isso aconteceu? Nada. Pois é. Eu já tenho quase 40 anos. Já saí de casa, já moro sozinho, há 10, pago aluguel, pago conto, passei num concurso público. E aí essas paradas te dão uma segurança que ao mesmo tempo você tem medo de perder, sabe? Entendi. Mas não é só o medo, eu acho assim, eu fiz uma análise ao longo da minha vida do que que eu acho que é importante pra mim, do que que eu quero pra mim e tal. Eu curto muito viver de humor. Pode ser ainda que um dia eu resolva fazer. Você largue tudo e vá viver disso. Sim, mas aí eu já preciso, eu não posso pular, eu tenho que ter paraquedas, digamos assim. Entendi. Pular sem paraquedas é um negócio que eu escolhi não fazer. Ah, entendi. E aí eu escolhi não fazer, sei das consequências. Mas é o que você falou, você escolheu não arriscar tanto. Você acha que se você tivesse jogado, poderia ter rolado pra você? Poderia. Pelo tempo que você tá, pela galera que você conhece, pelas portas que estão mais fáceis de se abrir? É, eu acho que sim. Fazer assim, era uma parada que eu tinha que ter me jogado muito e eu optei por não fazer. Mas você acha que não dá tempo de se jogar ainda? Ou você meio que não quer mesmo? Cara, me jogar eu não quero. Mas ao mesmo tempo eu tenho outras alternativas, entendeu? Eu tenho, por exemplo, o stand-up, se fosse em São Paulo eu tava no circuito direto. Talvez em São Paulo eu tivesse me jogado, vou te falar. Aqui, 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 aqui. Sanduíche, isso. Aqui é difícil de rolar, né? Aqui é Globo, acabou. Se você não conseguir entrar lá, meu irmão. É, eu fiquei um ano tentando entrar na Globo. Eu não consegui, mas foi ótimo, porque eu conheci todo mundo que eu queria ter conhecido. E, por exemplo, os caras do Porto dos Fundos. Porque eu conheci os caras do Anões em Chamas. Bom, prazer eu estar aqui dando aula pra vocês, né? Stand-up. Passa, Felipe, qual é seu nome? Augusto. Augusto. Você é gordo, né? Sou. Você já percebeu que tem um outro gordo aqui, né? É, o que você pretende fazer por isso? Ele é um gordo já, ele tá aqui na aula há mais tempo. E ele tem uma série de piadas de gordo muito boas. É, não tem, ainda, nenhum gay. Você é gay, não? Não. Tá pensando em ser? Pra ganhar piada, não? Não. Galerinha do mal, olha só. Eu tô aqui também pra falar uma coisa muito legal pra você que tá no mundo. Independente se você seja motorista ou não. Existe um seguro chamado DPVAT. O seguro DPVAT protege todo mundo que tá envolvido no trânsito. Não só o motorista. Tem essa percepção errada sobre esse seguro. Porque muita gente acredita que só quem tem carro tem direito ao DPVAT. Não. Todo proprietário de veículo que paga o DPVAT acaba protegendo todo mundo que tá em volta dele. Então, pra solicitar o DPVAT você não tem que entrar na justiça. Não precisa. Esses aproveitadores eles vão tentar te convencer de que você precisa entrar com uma papelada na justiça pra conseguir. Não precisa. Reúne os documentos que nesse site que tá aparecendo aqui solicita. Só reúne esses documentos você mesmo ou algum parente muito próximo de você. Ah, quebrou a perna num acidente. Ficou internado, saiu, tá de muleta. Reúne os documentos que precisa. Vai na agência dos correios, entrega os documentos. O DPVAT ele é só pra danos pessoais, não danos materiais. Ele não é um imposto. Ele é um seguro. A solicitação da indenização pode ser feita em qualquer agência do correio no Brasil inteiro. E é de graça. Então, em caso de dúvidas ou mais informações sobre esse seguro DPVAT. Acesse o site que está aparecendo aqui embaixo. Ou ligue para o telefone que está aparecendo no teu vídeo. Ou se você não teve tempo de anotar tudo isso enquanto eu falava. Na descrição do vídeo, aqui no YouTube, tem o site e tem o número do telefone pra você ligar e se informar. Ok? Aproveite do seguro DPVAT. Meus amiguinhos da internet. E... Eu sei que te incomoda o fato de você ser um ex-gordo. Não, não me incomoda. Tô brincando. Vou carregar pra sempre este carro. É. Eu era gordasso quando comecei no stand-up. Se você tiver alguma cena aí... Aí tem umas coisas que a gente nem zoa. Porque às vezes o cara tá falando sério. Não posso zoar o exame inteiro. Por exemplo, ó. A urina não poderá ser congelada. Beleza? Por quê? Porque é normal. Mingei. E agora? Ah, vou fazer gelinho. Você tava com quantos quilos? Eu... Eu tive 135. Foi o máximo teu? Máximo. Que é o máximo meu também. Que eu tô muito perto dele agora. Qual que foi o clique que te deu? Ele falou assim, puta, eu tenho que emagrecer. Puta, eu tenho que comer gente, cara. Ah, era isso? Lógico que não. Não, porque se for, eu entendo que esse seja o meu problema de não emagrecer. Porque gordo, eu como gente. Óbvio que tipo lá, quando você é gordo, é mais difícil de você arrumar mulher. Sim. Você sabe disso. Não é que você não arruma. É mais difícil. Mas não é isso. Mas você tinha autoestima baixa? Ah, achei sim, né? Os gordos ficam meio... Sei lá, tem uns gordos aí felizes, tipo você que tá falando aí. O Rogério Morgado, tipo, tem uma autoafirmação fodida. Ele chega e tal, chega chegando. Sendo daqui eu vou pro Burger King. Burger King é muito bom, cara. Lá tem um lanche muito foda. No mesmo lanche eles colocam quatro hambúrgueres. Foda, cara. Eu perguntei pro cara, eu falei, nossa, que exagero, é gostoso. Que exagero isso aí, hein, cara. O cara falou, não, não. É porque quanto mais gordura tiver, mais gostoso pra comer. Isso aí me pareceu uma pentada, né? Mas acho que de maneira geral, os caras ficam meio retraídos, assim. Sempre tá fora de um padrão, né? Foi por saúde também, né? Porque, tipo, eu comecei a chegar, sei lá, já tava com 33, 34 anos, assim. Aí eu falei, cara, daqui a pouco tô com 40 anos aí, tipo, meu joelho já dói, tipo. Eu vou jogar bola, tipo, aguento três minutos jogando bola, vou começar a ficar parado. Emagrecer vai me tornar melhor, mais bonito ou menos feio, se quer me chamar. As taxas tudo errada, aquelas taxas que a gente faz esses anos de sangue. Sim, eu sei qual é. O colesterol bom tava ruim, o colesterol ruim tava bom. O colesterol mais ou menos se juntou com ruim, ficou pior ainda. É uma zona do cacete. Quando eu fome, eu fui emagrecendo, essas coisas foram regularizando, tudo. Aí sobrou só o óculos e depois eu fiz a cirurgia e tirei o óculos. E tirou o óculos. Aí mudei de sexo também. Você é também crete, hein? Eu não sei, mas eu tinha perdido. Porra, eu sei como é isso. Eu fui de 1,35 pra 7,2. Eu perdi 63 quilos. Caralho, você fez cirurgia? Não. Você fez o quê? Dieta e academia. Só alimentação e academia? É. Quanto tempo você demorou pra perder esses 60 quilos? Eu perdi 50 no primeiro ano. Doze vezes sério, no dia que eu fiz um ano, eu tinha perdido 50 quilos. Depois eu levei mais um ano e meio pra perder os outros 13. Aí quando eu cheguei a 7,3, aí por algum motivo me deu um estalo assim. Talvez eu tenha olhado no espelho, sei lá, e olhado assim. Tipo, pô, realmente tá... Tá demais. Tá muito magrelo. Aí eu comecei a retomar um pouco a alimentação mais reforçada. Tirei o pé. Tipo, um Burger King, um McDonald's... Outback, eu não quero nada de vocês. Só passar a fila. É, eu escrevi uma esquete sobre isso aí, a fila do Outback. Legal. Se Deus quiser, em breve vai estar no ar aí, no canal conhecido. Vamos ver. No canal grande. No canal grande. Mas sabe qual que foi o meu problema? Eu fiquei um ano fazendo o Emagrece Gordo. Fiz duas temporadas. Eu emagreci e como eu fiz muita academia, eu fiquei forte e ganhei resistência, fôlego, todas essas coisas. Então, hoje, eu tô gordo de novo, mas eu tô forte e tenho fôlego. Tenho feito essa pergunta pra todo mundo e quero fazer pra você também. Qual que é a última coisa que você vai fazer, que você pretende fazer, antes de se aposentar? Se você quer se aposentar, qual que é a imagem que você quer ter tua? Ou o que que você quer fazer da tua vida até a tua aposentadoria? Complicou no meu sentido porque eu tenho duas vidas, mas assim... Qual a aposentadoria que você fala? Todas? Todas. De você ficar em casa. As pessoas têm objetivo, quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, quero ficar famoso e tal, não sei o que lá. Eu não preciso de nada disso. Sim. Pra mim. Eu não preciso. A única coisa que eu queria era continuar tendo espaço pra trabalhar. Eu gosto de cativar as pessoas e fazer elas sorrirem. Isso é muito legal. O Caruso falava uma coisa no curso, que tipo, aquilo entrou na minha cabeça de uma maneira que não sei se ele sabe. E eu levo isso como um lema, sabe? Que é o quê? Você é uma pessoa que trabalha a semana inteira, cacete, tá cansado, tem conta pra pagar, brigou, bateu com o carro, sabe? Aí ela resolve ir ao teatro na sexta e senta ali. E você ser o responsável por salvar a semana de alguém, isso é do cacete. É. Eu queria fazer isso a vida inteira. Então é isso que me motiva. Também agora eu tô escrevendo umas coisas e mandando pra uns amigos aí e tal. E vai pintar a sketch minha aí por aí, se Deus quiser. E tipo, é isso. Se a pessoa ver aquele vídeo e no final tiver meu nome lá e eu ver, caralho, duas milhões de pessoas assistindo essa parada e tão falando, caralho, maneiro isso. Ri pra caralho aqui. KKK. Relitros. Sabe essas merda? Eu vou parar na lista de sistema, uma hora o sistema já foi todo analisado e eu passo as pessoas pra analisarem. Quero casar, ter filho e fazer todo mundo rir, minha mulher, meus filhos e o vizinho, quem eu puder fazer, sabe? O Chaplin fez isso até a morte, cara. Caralho, esse cara fez até morrer, sabe? Nos últimos anos de sua vida, ele se desfazou em si mesmo. Foi muito difícil para minha mãe, ela teve um tempo muito difícil. Realmente se procurando um homem que foi tão vital, com uma presença tão forte, que de repente se desfazou. Mas ele parece estar muito em paz com si mesmo. Cara, fala suas redes sociais aí para as pessoas te seguirem aí. Se procurar lá no Facebook é Henrique Fedor. É isso mesmo, Fedorento, Fedor. Henrique Fedorovics, você vai achar lá. No Twitter não tem o Fedor, no Twitter é Henrique WICZ, Henrique Vicks. Aquilo é a reflexão da minha cabeça, entendeu? Tu passa na rua, olha um negócio assim e fala, putz... Aí tem um lampejo qualquer, eu falo, eu vou jogar lá. Se alguém responder, hahaha, sei lá, tipo, pô, que legal, essa pessoa se divertiu por minha causa. Te divertiu junto comigo, como eu quando olhei para aquele negócio, pensei uma besteira e ri de mim mesmo. Entendi. Então isso aí é um, porra, isso é um presente mesmo, homem amarra. Legal. O Henrique é a prova de que você que tem esse teu emprego, talvez analítico demais, ou chato demais, e você se simpatiza pela comédia, talvez dê para você fazer as duas coisas e ser muito feliz. Dá, cara, isso é muito legal. Dá para ser. É, maneiríssimo. Valeu, velho. Obrigado pelo papo. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.